Salve pessoal, belezinha? Canal Precio de Play Games, Mixer.com.br, trazer um vídeo aqui sobre uma curiosidade. Muitas pessoas têm perguntado no grupo do WhatsApp lá sobre esse local aqui, sobre essa regional aqui em volta de tristeza, beleza? Então eu vou mostrar de uma vez por todas, consegui, finalmente ela apareceu. Então eu vou gravar aí o vídeo fazendo ela com vocês, tá? Não vou fazer toda, mas eu vou mostrar onde ela tá, pelo menos, beleza? Você vai olhar aqui, ó. Defeat, derrote os undead, gator in the ruins em torno das ruínas de Saur, beleza? Você pode reparar que aqui não tem ruínas nenhuma. Você vai pegar qualquer um aqui, ó. Vamos pegar um bicho qualquer aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. É um undead, ó. Undead. Vou matar ele aqui, hein. Rapidinho. Eu acho que eu tô... Deixa eu até confirmar se eu tô com a espada trocada. E às vezes eu boto uma espada mais fraca pra fazer, pra tentar capturar. Tô usando a minha mesmo, beleza. Então tá ali, ó. Matei dois, ó. Não contou. Zero, vinte. Beleza? Então, eu vou tentar mostrar onde tá isso aqui. Tentar não, eu vou mostrar, tá bom. Você vai vir pro norte. Eu falo pro pessoal assim, ó. Você vai vir pro norte. Norte. Ó, já até mudou de lugar, ó. Tá dizendo que tá aqui, ó. Não está. Beleza? Eu vou mostrar o local da dúvida que a galera tem em relação a essa espadinha aqui. Ela fica mudando. Você fica correndo atrás dela no mapa. Ela fica mudando. Você mata bicho. E ela, ó. Mudou pra cá, ó. Tava aqui, ó. Ela mudou pra cá. Beleza? Vai vindo pro norte. Vai vindo pro norte aqui. Eita. Pega. Ó. Mudou pra cá. Então. Tá vendo aqui, ó. Tem um arco aqui, ó. Gigantão aqui. Beleza? É aqui que você vai matar. Tá? Eu vou mostrar pra vocês. Tem, ó. Galera. A galera já tá... Tá sabendo, ó. Olha lá. Já contou um ali pra mim. Beleza? Então. Ô, lag. Me ajuda, não. Não. A galerinha. Já tô com cinco ali, ó. Você vem dar um KS mesmo aqui, velho. Não precisa... Tem vergonha de dar KS, não. Você tá debatendo o bicho dos outros. Porque, cara. Sinceramente. O servidor inteiro faz isso. Então, não... Fiquem... É... Preocupados. O máximo que vai acontecer é você arrumar uma treta. O importante é você bater no bicho. Pra poder contar pra você ali. O objetivo da missão. Aqui tem bastante, né? Então... É rapidão pra completar os vinte. Ó, doze já ali. Deixa eu dar um dano em área aí. A galera vai... Matando também. Quinze. Eu odeio quando laga. Porque eu não consigo finalizar o combo. Ó, dezenove. Vai, caramba. Nossa. Ainda tá esse... Escuro rodando aí. Então... É isso aí. Finalizamos. Então tá, ó. Não é aqui, tá? A espadinha vai ficar aparecendo aqui. Vai ficar andando. Você vai ficar igual um besta aqui. Vai ficar morrendo de raiva. Vem pra cá, ó. Tá bom? Vai ter bastante gente fazendo. Vai ser facinho de completar. Beleza? Espero ter ajudado... Mais uma vez... Com esse vídeo aí. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisinha. Pergunta pra nós lá. Se eu falar... Caramba. Tá merecendo um vídeo. Tem bastante gente com dúvida. Eu venho aqui e faço. Beleza? Um abraço. Fui.